Salve, rapaziada! Boa noite aí pra todo mundo. Vamos colocar aqui algumas informações pra vocês a respeito do esporte. Teve Denis, que já foi anunciado como novo reforço do esporte. Já tá regularizado no BID e já pode estrear amanhã. Não sei se ele vai ser o titular. Nicolas até postou, pô, Denis pode ser o titular e tal no próximo jogo contra a Tombense. É um cara que vem dos times aí no exterior. Tá sem ritmo de jogo nesse momento. A gente vai pegar um adversário que vai nos oferecer muito mais perigo do que foi o CSA no jogo passado. Não esperem que a Tombense vai finalizar uma vez no gol. Vai chegar raramente, não. Acho que a Tombense vai tentar se impor lá em Minas Gerais. Então vai ser um jogo difícil e a gente vai ter um goleiro sem ritmo. E aí você pensar, tu colocaria quem? Carlos Eduardo, Saulo ou Denis? De verdade, gente. Com todo respeito aos três goleiros, mas nesse momento eu encaro como uma roleta russa total, tá? Eu vejo que Denis não está muito preparado nesse momento para ser o goleiro titular do próximo jogo. Porque eu não confio no goleiro, tá? Ah, tem os highlights dele ali que colocam boas defesas. Tem ele defendendo o pênalti, legal, bacana. Mas não vejo ele nesse momento muito preparado. Carlos Eduardo de uma péssima fase. Nem relacionado no último jogo ele foi. Denis vai que foi relacionado no banco de reservas. E Saulo é um goleiro muito ruim que também é muito inseguro. Assim como o Denis também não me passa segurança, porque eu acompanhei Denis no São Paulo. É um goleiro que toma muitos gols. Que você fala, meu velho, frangasso isso aqui. Então, eu estou preocupado. Quem vai ser o goleiro de amanhã, tá, rapaziada? Eu acho que os três que... Dos três, irmão. O que eu menos confio é Saulo. Cara, é complicado, tá? Mas vamos aguardar. Vamos esperar a escalação pré-jogo. A gente vai estar aqui em live amanhã para trocar ideia com vocês. Enfim, fato é, além de Denis regularizado, já anunciado. Fáculo do Labandeira já treinou no CT. Tem um videozinho dele aí de apresentação na TV Esporte. Jogador que joga ali pela extrema direita. Que pode nos ajudar aí nessa Série B. Espero que ele, de fato, consiga ajudar com gol, com assistência. Seria muito bom. É uma aposta do futebol sul-americano que o esporte está trazendo. Que eu não consigo ter convicção que ele vai dar certo também não, tá? Mas é aguardar, literalmente. Vamos torcer aí para que essa rapaziada dê certo. Resta torcer, literalmente, né? Porque essa gestão de Yuri Romão, no quesito contratações, é um fiasco, na minha opinião. Bom, vamos colocar também agora a declaração polêmica de David Jones. Que eu concordo com ele, tá, rapaziada? Já vou adiantar. Eu concordo com ele. Teve gente tirando sarro. Ah, mas David Jones tá piada. Ainda apagaram o superchat para ele falar isso. Não. Eu concordo com o David Jones quando ele fala a respeito do Santa Cruz. Eu vou fazer aqui o react. Tava ele. Tava também Eduardo Batista, ex-treinador do esporte. Que fala sobre a potência que é o Nordeste. E, de fato, sobre o Santa Cruz. Então, vamos fazer o react, tá? Vamos fazer o react. Que eu concordo 100% aí com o David Jones. Vamos embora. Bora? E toda essa coisa do esporte, né? Que foi o primeiro time da Libertadores, né? A campanha que vocês fizeram. E aí, eu acho que talvez essa campanha tenha puxado os outros times do Nordeste, né? A mudar de patamar, né? Você estava falando do Fortaleza agora. O próprio Bahia também deu uma ressurgida, né? O que você atribui isso, assim, né? De os times do Nordeste? Eles estão mais organizados? Estão diminuindo esse gap que tinha para o tal do Eixo, o Rio-São Paulo? Como é que você vê a organização do futebol do Nordeste hoje? Cara, assim, eu preciso resgatar uma entrevista que eu dei num programa uma vez. Até hoje, eu não consigo achar o rapaz que fez. Eu falei isso. Quando a gente, para o esporte, eu falei assim, ó, tem muito time grande, com camisa pesada, que está vivendo de um passado. E eu ali já vi o esporte se estruturando, o Bahia se estruturando, Fortaleza, Ceará, e times do Eixo Rio-São Paulo, vivendo de 40 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje, basicamente, se a gente pegar aqui, literalmente, o foco do Nordeste, a gente tem o estado de Pernambuco falando. Olha o que eu fiz lá atrás, que no caso é a torcida do esporte, né? Eu também falo, pô, a gente é campeã da Copa do Brasil, pô, vocês não ganharam nada. A gente tem Série A, vocês não tem nenhum nacional. A gente aqui falando ali para o Ceará, para o Fortaleza, a gente fala, pô, a gente tem uma história muito maior, mas a prática hoje é, o Fortaleza e o Ceará disputam competições internacionais. E o Sporta disputa na Série B, nesse momento, sem muitas perspectivas que vai subir. Então, aspas, a gente traçando esse paralelo com hoje, o Fortaleza e o Ceará, eles estão muito na frente e eu espero que não seja assim, mas se, de fato, o caminho natural, como está sendo, o Fortaleza bem mais estruturado, o Ceará também, a tendência é que a disparidade aumente em termos de... Nos próximos cinco anos, eles vão disputar muito mais competições relevantes do que... Quase gol do Fluminense. Do que o esporte. Mas, óbvio, a extra do esporte é infinitamente maior do que a do Fortaleza e do Ceará. Para mim, não tem comparação. Vamos embora. E eu falava assim, eu falei para um cara de São Paulo e, assim, eles não levaram muito em conta. Isso foi em 2000 e... Não tem muito tempo. Isso foi em 2015, 2016. Falei, ó, futebol do Nordeste, logo, logo nós vamos ver time jogando Libertadores de novo. E não pela Copa do Brasil, pelo Brasileiro. Foi o que aconteceu, né? Porque o time de ciência se organizaram financeiramente, né? O próprio Fortaleza, com o vovô de agora, deu uma lição de gestão. Como é que é você ter uma convicção no seu treinador de entender o momento da sua equipe, né? Então, várias equipes cresceram com isso, né? E já vinham crescendo, né? O próprio... O Bahia caiu, mas foi um acidente de percurso. O esporte está se arrumando. Mas são times que têm torcida. O esporte ali, eu não lembro ter feito nenhum jogo. Eu tenho seis anos lá. Nenhum jogo com menos de 15 mil pessoas. Aí também é um exagero absurdo, né? Pô, deve ter tido algum jogo ali de pernambucano, feioso, que bateu cinco, sete mil, pô. 15 mil pessoas, né? Lota, né? Hoje, talvez, com as arenas aí, essas coisas melhoraram. Mas lá é casa cheia. Lá você vai jogar pra 25, 30 mil pessoas. Santa Cruz, cara. Santa Cruz sempre é uma situação complicadíssima há muito tempo e lota o estádio. Santa Cruz na Série D, outro dia eu tava vendo, deu 60 mil pessoas na Série D. É, insano. E vende camisa lá. Lá tem um negocinho. Lá em Recife, você compra a camisa... Aqui você compra a camisa do seu time pra ir no jogo, pra ir num churrasco. Lá o cara compra a camisa do time dele pra ir num casamento. Ele falou já sobre essa aspas. Eu vou deixar o link aí no card. Já fiz vídeo sobre isso, inclusive. Vamos adiantar aqui um pouquinho, rapaziada. Pra chegar no ponto de David Jones, que eu concordo com ele. Vender pra trazer depois. Então, assim, olha a força que é o Nordeste, né, cara? Eu acho, assim, pra mim, o maior potencial adormecido do futebol brasileiro é o Santa Cruz, tá ligado? E não é de hoje, é de sempre, né? E, assim, eu vejo todos esses movimentos de safra. Cara, como é que alguém ainda não foi comprar o Santa Cruz? Cara, eu não consigo entender isso. Porque você não tem como comprar torcido, entende? Então, você já tem o bagulho ali, sabe? Imagina o Santa Cruz jogando na Série B, vai, que já faz um tempão. Quanto tempo o Santa Cruz tá na Série B, faz tempo, né? Tá mal, tá mal. Oi? 17 foi a última vez. Agora tá o quê? Tá na D ou tá na C? Na D. Pô, na D, sabe? Semana passada, 60 mil pessoas. Pois é, cara. Pra começar, vai tá barato, né? Porque comparado com os outros times aí, compra um negócio desse aí, estrutura o time e vai ser uma potência, cara. Não tem como, é muito grande. Mas tem jeito... É, rapaziada, é isso. Eu concordo 100% aí com o que disse o David Jones, tá? É uma questão óbvia pra mim, tá? Matemática. Quando você compra um Santa Cruz numa Série D, um time que tá acabado, tá falido, e se chegar um shake aí e tal, enfim, se chegar um cara milionário e tal, ele vai botar o dinheiro ali no clube, beleza? Tem a questão das dívidas e tal. Mas, aspas, ele tá chegando como investidor comprando algo barato, comprando algo que está na Série D. E algo que tem um potencial absurdo pela sua torcida, tem um mercado consumidor, um público consumidor. A torcida do Santa é top 20 do Brasil. É uma torcida que bota 40 mil numa Série D, botou 40 mil aí no último final de semana, no penúltimo final de semana aí e tal. Então tem um mercado consumidor que tem um potencial absurdo. É tipo assim, se chegar hoje um cara pra comprar o Santa Cruz, se o Santa Cruz sair de uma D pra B, o cara já vai lucrar um absurdo. É tipo uma empresa turnaround, como se chama na Bolsa de Valores. O cara compra algo valendo, sei lá, um real na Bolsa de Valores cada cotação e ele compra a empresa e faz com que aquela empresa vire cem reais. Ele multiplicou por cem o capital. O cara, pra fazer isso, o cara não precisa ganhar libertadores com o Santa Cruz, não, gente. Só precisa o Santa Cruz ir pra Série B e brigar pelo acesso pra Série A. O cara, basicamente, já tem esse potencial de fazer isso. O cara chegando no esporte, colocando dinheiro hoje, também tem um potencial absurdo. Absurdo pela torcida, pela potência que é o esporte, pela representatividade e tal. Agora, o esporte teria que sair de uma Série B pra ir pra uma Libertadores, basicamente. Pra o cara fazer um bom dinheiro assim. Lógico, né? Eu tô colocando aqui só figurativamente pra vocês entenderem. É muito mais fácil o cara lucrar muito com o Santa Cruz, colocando dinheiro no Santa Cruz, do que um cara lucrar absurdos colocando dinheiro no esporte. Pelo menos é assim que eu penso, né? Agora, óbvio, tem vários fatores aí e tal, mas eu concordo 100%, rapaziada. Não tenho dúvidas nenhuma. David Jones está certo. Como é que ninguém ainda comprou o Santa Cruz? E como é que ninguém ainda comprou o esporte, né? Quem é que tá vendo isso? Tem notícias de jeito que é muita dívida, né? A gente vive lá, mas é o que você falou, é um negócio... A cidade respira, né? A cidade de Recife... O esporte é muito grande, o Náutico é grande, mas o Santa Cruz... O torcedor é um povão, né? É surreal. E um time desse, com gestão séria, com profissionais que consigam gerir bem tudo isso... É um foguete, é um foguete. É isso aí mesmo, rapaziada. 100% isso aí. Não tenho nada a discordar, não. Eu vi gente tirando sal da declaração de David Jones, pra mim ele foi certeiro. Eu falei isso, inclusive, faz uns dois dias a respeito disso aí. Que se o cara chega aí, compra de camisas, público nos estádios... Cara, é uma potência, de fato. Santa Cruz é uma potência, o esporte é uma potência. O Bahia, que está sendo comprado aí pelo Grupo City, é uma potência também absurda. Porque tem torcida, tem história, tem tradição e tal. Todo esse contexto, eu concordo com o David Jones. E o potencial de o cara lucrar em cima ali, lucrar junto com o Santa Cruz, é absurdo, pô. É absurdo. É você comprar um time no lixeiro e virar aquilo ali, algo decente, você já vai lucrar rios de dinheiro, né? Eu sei que tem todo o risco nisso aí, nesse bolo, mas eu concordo 100%. Valeu, rapaz, deixa o like aí, comenta o que é que tu acha e ativa o sino. Valeu.